O que é isso? O que é que tu tem nas mãos? Eu tenho um cajado Parece que eu vejo Deus falando pra isso Mas você não tem cajado não Você tem autoridade Você tem poder Toca na ságua Toca na ságua Outras são duas revelações e uma aqui Anarabaxenarabaxenar Pega essa, meu filho Pega essa, meu filho Quem precisa de uma grande porta aqui? Quem precisa? Quem precisa? Quem precisa de uma grande porta aqui? Levanta a mão Olha aqui pra minha cara Olha aqui, olha aqui E se eu morar pra você que você não precisa dessa grande porta? Glória a Deus E se eu morar pra você que você não precisa dessa grande porta? Olha pra ele e fala assim O que é que eu preciso? O que é que eu preciso? Pera aí Fala de novo O que é que eu preciso, pastor? Sabe o que você precisa? Sabe o que é que eu preciso? De uma pequena chave Amém Sabe, pastor? De uma pequena chave Coloquei uma pequena chave Abre grandes portas Abre grandes portas Ouvir profetizar hoje a noite Quem serve de Deus chegar Quem serve de Deus Abre o saco Da hora de eu sair Deus vai colocar Chaves de autoridade O meu Deus tem porta Se abre na vida Eu vou pular Eu vou pular Eu vou voltar Se abre na vida Quem é lá tem pior Você está com a chave E não sabe Mas você tem a chave E não sabe A chave que está na tua mão Vai abrir a porta Não perdoa Levanta a mãozinha pro senhor Deus me trouxe hoje a noite Aqui pra profetizar Levanta a tua mão Eu quero largar a profecia Tudo que está parado Na tua vida Vai começar a andar Vai começar a andar Eu vou te orientar de novo Tudo que está parado Na tua vida Vai começar a andar Vai começar a andar O meu Deus tem porta A chave que abre a porta Que abre Que abre Quem é casado? Aleluia Quem é casado? Levanta a mão Só os casados Baixa a mão Agora só os solteiros Só os solteiros Mas solteiros também Deus vai honrar vocês Amém Olha ali o casado Lembra quando você levou A sua esposa no choque? A gente tem palma dele Ó, misericórdia Jesus Vem me dizer que você só vai Pegar o amor pra ela Quando ela morrer Você vive Aí quando ela morre Ele põe o poteiro Cheio Seca a sua mulher Vai Põe o poteiro Não é verdade O meu pé de alíso Amém Vem me dizer que eu vou comer Um cachorro Que é lindo Aleluia O meu pé de alíso A gente vai colocar ela no choque? Eu estava com algumas coisas paradas na minha vida, aí estou andando com ela, quando eu cheguei na frente do shopping, a porta estava tão brilhando, que eu via minha careca assim, eu dei um trato. Eu reparei que estava fechada, a porta estava fechada, eu falei assim, olha, tudo que está parado na nossa vida vai começar a andar, e a partir de hoje, eu falei, olha, tudo que está parado na nossa vida vai começar a andar, e a partir de hoje. Aí ela ficou atrás de mim, eu comecei a andar, e aí o peito, quando eu cheguei perto da porta, a porta olhou para mim, é você, falei, é eu mesmo. Não foi bom porque não quis, não foi bom para te explicar, tudo que está deixado vai sair da nossa vida, eu me abro a mão de pé, eu vou correr esse lugar aqui, eu vou te dizer, eu vou ter uma parte de hoje, tudo que está deixado vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. A porta vai sair, bate na palma de dois ou três aí, bate na palma de dois ou três aí, bate na palma de dois ou três aí. Eu não vou dar uma missão, vai se abrir, vai se abrir Enquanto eu tô pegando, eu tô escutando o marido de cadeado, sempre pegado Eu não vou pegar o marido de cadeado, que é isso, que é isso Ainda que você não se tem volta, se abrir, tem volta, se abrir Satanás pegou a tua bênção, mas Deus está dizendo Eu tô linda, eu tô linda, eu tô linda, eu tô linda Para a minha força, para a minha força, que a gente quer que a gente tenha Mentira, 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 mentira Olha pro teu irmão e fala pra ele, dá licença A porta que vai se abrir a partir de hoje É mentiríssima, fala pra ela, mentira, a porta que vai se abrir pra mim hoje É automática Não vai precisar nem de chave Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que Eu vou ficar perdendo tempo puxado, meu irmão Olha pra cá Então a Bíblia diz aqui Eu vou embora com todo mundo, eu vou embora É assim, quem quer copar? Quem quer copar? Quem quer copar? Quem quer copar? Quem quer copar de novo, eu vou dar vontade A Bíblia diz assim, que é espaço E lá do outro lado, olha aqui, meu irmão Pra eu chegar no texto, e lá do outro lado A Bíblia diz assim, que começou Eu estava onde? No deserto E começou a providência de Deus Irmão, a providência de Deus vem misturada com glória Porque cada vitória que tu recebe, você dá glória Cada milagre que você recebe, você dá glória Cada rei, cada alimentação de Deus, cada dormida, você dá glória Eu estava onde? No outro lado E quando de repente, o povo me embarca Eu gostei lá, no deserto, irmão O mais interessante, que eles ficam andando no deserto E lá não tinha shopping center Lá não tinha McDonald's Lá não tinha C&A Lá não tinha portada da tinta Lá não tinha, meu irmão, não tinha Uma bunda aqui de cima, não tinha Um cachorro que te desquia, não tinha Mas com o que tinha lá no deserto A glória de Deus era tão tanta E que rocha brotava água Mas nada descia do céu E a roupa crescia do corpo Não tem tempo que eu não quis Eu estou muito capaz de explicar A providência vai vir de lá, de lá, de lá É de novo Aleluia, Jesus Glória a Deus Aleluia, Senhor Glória a Deus Mas é, agora A gente está com fogo Fez a missão Liberdou Está me encantando? Está feio de fogo? Então, com esse olhar aí O que é que você quer? Quando ela me olha assim, eu já sei o que é Amém? A gente está com fogo Aí, olha Aí, olha Pô, quando os meninos duvidam Abre a carne Esse atravessa E agora no deserto Mas a glória de Deus é tanta na vida deles Que agora Moisés Ele não quer saber Ele deixa o povo Olha aqui, irmão Agora, agora é sério Ele deixa o povo lá E Moisés agora Como ele já tinha tido Tanta intimidade com Deus Ele quer ter outra Diferente Aí ele sobe com o ponteiro E deixa o povo lá Moisés passa mais de 40 dias Com o ponte Mas ele está lá Clamando a Deus O que é que ele está clamando? Rogo Que me mostre A tua Aí eu vou vir Rogo Que me mostre A tua Rogo Que me mostre A tua Agora, como é que pode? Um homem que já viu Tanta glória de Deus Rogando pra Deus Pra ver a glória dele de novo Ele está rogando Sabe o que Moisés estava querendo Que está querendo nos ensinar? Deus, eu não me acostumo com qualquer coisa Eu vou mais além Eu quero mais Rogo Que me mostre A tua glória Tem gente que recebe uma vitória Não ora mais Tem gente que recebe algo de medo Não vai pra igreja Mas Tu tem que ir além Tu tem que ir além Rogo Que me mostre A tua Vin claws Fala pro termão Você tem que ir além Senhor VOCÊ Fala pro termão Você só vai Você só vai Fala pro mastéu Fala Você só vai Euro Ele vai Ou Onde a sua fé Aonde a sua fé Vai te levar Vai te levar Vai te levar Deus tem o poder Deus tem o poder E você tem a fé Deus tem a fé Deus só vai usar o poder dele Deus só vai usar o poder Quando você usar a fé Como que me mostre A tua glória Eu tô cansado de ver Mananecer Eu tô cansado de ver Eu tô cansado de ver Eu quero ver mais Eu quero ver mais Oh meu Deus do céu Pastor eu consegui caçar Mas eu quero a minha caça Pastor Eu me libertei das trocas Mas eu quero o meu marido também Eu quero mais Eu quero mais Agora vai tentar Agora vai tentar Agora vai tentar Tenta Meu Deus A Bíblia diz assim Ele cai Mas ele não cai Ele cai Ele cai cheio da cor Glória a Deus Glória a Deus O que vai tentar Ele vai tentar Aleluia 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 O povo estava no arraial. Enquanto Moisés estava clamando a glória. E se enchendo da glória. O povo estava construindo o viseiro de ouro. O povo estava onde? No arraial. Enquanto tem alguém buscando pelo poder. Tem alguém lá embaixo do pecado. Ele estava lá clamando a glória de Deus. O povo estava construindo o viseiro de ouro. Aí eu vou embora. Posso falar? Pode. Enquanto ele está clamando a glória de Deus. O povo estava no arraial, pastor. Ele no pecado. Na pornografia. No filme pornográfico. Lá no mesmo WhatsApp. No Facebook. Na conversa paralela. O povo estava lá. O povo estava lá no arraial. Construindo o viseiro de ouro. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés chega a glória. Chega a glória. Vem descendo o monte. Chega o sol. Chega o poder. Enquanto o povo estava lá. No ar do pé. E na mentira. Oh meu Deus do céu. Ele vem descendo com a glória. Ele vem descendo com a glória. Ele vem descendo com a glória. Aí a Bíblia vai dizer que o povo olhava pra Moisés e olha pra cá. O povo olhava pra Moisés e pungaia. O povo olhava pra Moisés e pungaia. O povo olhava pra Moisés e pungaia. Onde tem tempo eu não quis que eu vou lutar pra te esgrupar. A glória de Deus vai ser tão grande na tua vida. Quando você chegar na tua casa. O local do teu trabalho é onde você mora. A promocí não vai olhar a pungaia. Onde tem gol a mão, vai olhar a pungaia. Onde tem tempo eu não quis que 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 eu não бар O diabo não aguenta A glória de Deus na sua vida Glória Você pode ser feio Mas o diabo fica endemoniado Não pela minha periura Mas pela glória que está Sobre a minha vida Você não me entendeu porque não quis Você não morreu ainda Você não desceu a sua cultura ainda O diabo até tenta várias formas Mas quando ele bate o olho Aí os capetinhos vão ter que olhar Vai dizer nele não O diabo que está transformado de glória E quem está sendo agora O diabo é nossa Mas só, eu só vim falar isso agora E termino E termino agora Era só isso que eu quero falar O que eu vou falar agora é isso A minha mensagem é essa agora É essa Eu ia Olha aqui irmão Nós estamos vivendo a geração Essa geração que está acontecendo hoje Marinete Ele está descendo O povo olhava O povo olhava e caía O povo olhava Olha aqui irmão É um recado de Deus para alguém Que o povo olhava e caía Aí alguém se levanta Viu que ele estava cheio da glória E o povo estava Sabe o que que fizeram? Pegaram um véu Você gosta de ler bíblia Ele é recado Glória a Deus Aleluia Pegaram um véu E foi andando de costa Ah eu vou embora Pastor Olha aqui Foi andando de costa Aleluia 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 Foi andando de costa Tem pessoas que te alteram Tem pessoas que me desejas ver A tua queda, a tua separação Mas quando vê a glória de Deus Cristo que bateu é te matar Eles estão Aleluia Isso é fantástico Isso nunca aconteceu com você Olha aqui pastor Você está andando assim Irmão, na moral É de rocha De velho Estou andando na rua Aí eu saio lá na igreja Pastor Aí quando eu vim embora Quando eu chego perto da minha casa Aí eu estou vendo um monte de gente Conversando por cama Aí quando eu estou quase chegando E você vê Falando do seu nome Você entende a dobragem Não é irmão? Deus te dá o seguimento Eles estão falando Estão falando Quando você chega perto Eles não sabem nem disfarçar Você vai ter que me dar a conversa Glória a Deus Nunca aconteceu com o senhor? Eu só mesmo Este odeio mais gosta de você Por trás Este odeio mais tem que falar Que a tua pessoa Respira as costas Mas tem que falar Que era mulher de todos E a mulher de Deus Está cheia da glória Eles tem que andar De costas Sem ver o rosto de Moisés Porque estava cheio Estava funerando a glória Então o que eles fizeram? Colocar um Glória a Deus Eles olhavam para Moisés Não caia mais Por causa do Então toma cuidado Porque o diabo está tentando Colocar a viola na tua vida Eu vou embora com essa Toma cuidado Geração Geração de 2019 Para 2020 Satanás está colocando Nos púlpitos da igreja Féu Satanás está colocando Dentro das igrejas Féu Para que a glória de Deus Não desça Mas nesta igreja não Te amo Nesta igreja não No topo A beira A beira A beira Sobe A beira A beira A beira A beira A beira Aleluia No topo A beira Cuidado Agora Aleluia Satanás quer colocar o teu Na tua vida Homem Meu Deus Aleluia Satanás quer colocar o teu Na tua vida Moxa Pra que ser Aleluia Aleluia Irmão Irmão Aqui no alto Eu não preciso falar De outro bairro Aqui no alto A gente vê Muitas pessoas Desfiadas Eu não era A bênção na igreja Era tal na igreja E hoje tal que É porque Satanás Colocou o velho Nessa pessoa Não tem na intimidade Com a glória A única coisa Que impede a gente Meu irmão De ver a glória de Deus É o velho do diabo E não em nome Do Senhor Jesus Deus está trazendo Uma letra Para alguém aqui O diabo Quer colocar o velho Mas Deus está dizendo Antes dele colocar o velho Eu te revelo primeiro Eu te revelo primeiro Eu te revelo primeiro Aleluia 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 Pastor se separando Não é um Nem dois Nem três Não Meu Deus É o velho Um ficando com a mulher Do outro É o velho Meu Deus Meu Deus Eu vou embora Anarabia Anarabia Lá no local Que você é serviço Você tem que ser santo alto Tem que ser santa lá Anarabia Não basta ter glória a Deus aqui Lá também tem que ter glória Lá que a boca tem que pegar Glória a Deus Glória a Deus Satanás veio pra colocar o velho na igreja Sabe por que meu irmão? Porque ele não suporta mais a glória de Deus Ô meu Deus do céu Aí ele disse assim Eu subirei Porque eu não tô aguentando mais Que a glória de Deus Eu subirei Antes dele subir Ele teve que vencer E Deus está dizendo Satanás quer colocar o velho Então cacadro é que tu der o velho Vai se rasgar Cacadro é que tu quer O velho vai se rasgar Glória a Deus Para que o teu velho Tem que se rasgar Glória a Deus Glória a Deus Segure na mão desse que Esse que tá mais quente na tua terra que você Esse que tá mais quente na tua terra Essa pessoa que está mais espiritual aí agora Essa pessoa que não vai aceitar o velho O velho é o diabo Eu vou te dar um minuto Um minuto Eu vou te dar um minuto Vai, fala qualquer coisa pra Deus aí Vai Fala qualquer coisa Falou que vai no besta igreja com a glória dele Deus falou que vai no besta igreja com a glória dele Ei, ei, ei É desse jeito, é desse jeito Não deixe o velho do diabo Não deixe o velho do diabo Não deixe o velho do diabo A glória de Deus vai combinar Vai, 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 vai Eu vou te dar um minuto 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 Oração Aplausos Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.